Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura, e no vídeo de hoje eu venho contar um pouco mais sobre o que eu ando lendo no mês de março. Eu vou fazer uma pequena atualização do que aconteceu desde fevereiro, que foi quando eu fiz o último vídeo, salvo engano, o que ficou parado principalmente. Depois eu passo para o que eu estou lendo e o que eu fui concluindo, né, do mais recente para o mais antigo. O momento do vídeo em que eu vou começar a falar sobre cada livro, eu vou deixar aqui na descrição, na minutagem, caso você queira ir direto para lá. Eu vou mostrar a princípio esses dois livros aqui, que eu já tinha mostrado no vídeo anterior, O Brasil dos Humilhados, do Gessé de Souza, e O Processo, do Franz Kafka, porque foram dois livros que eu deixei parados aqui nesse último mês. Eu confesso que o tom que me surpreendeu em um processo de Kafka também é o motivo pelo qual eu não avancei na leitura. Eu quero concluir essa leitura, inclusive vocês verão no próximo vídeo de Book Hall. Eu comprei umas leituras de apoio para Kafka, mas eu imaginava um processo mais soturno e menos galhofeiro. É um ambiente opressivo ainda? É. Mas aquela coisa meio cômica demais do processo tem me incomodado e por isso a leitura não flui tão bem. Mas já estou aqui, ó, na página 146. É um livro de 300 páginas, então não vou parar, quero conhecer essa história. Não está tão ruim assim. É só que eu já imaginava um clima diferente. O Brasil dos Humilhados eu também quero terminar, até porque eu já estou na página 184 e o livro tem 221. Mas a verdade é que ele não está desinteressante agora, mas ele está muito desafiador, muito difícil. Quando o Gessé de Souza estava expondo e criticando as ideias do Sérgio Buarque de Holanda, do Raimundo Faoro, do Roberto da Mata, a coisa estava fluindo muito bem. Só que agora ele está explicando as próprias ideias, que são extremamente válidas, sem dúvida alguma, mas bem mais difíceis, com um estofo teórico bem mais complexo. Mas quero terminar esse, quem sabe até reler logo em seguida e depois prosseguir na obra do Gessé, que eu gostei bastante. Eu estou lendo, né? A essa altura vocês já sabem que eu voltei a ler Cortázar. Então, logo depois de ter lido A Fascinação das Palavras, eu comecei a ler esse aqui. Julio Cortázar, Aulas de Literatura em Berkeley, 1980. É um livro que reúne aulas que o Cortázar deu nessa Universidade dos Estados Unidos, em 1980, poucos anos antes da sua morte, em que ele vai comentar muitos aspectos da sua obra e da literatura em geral e da literatura latino-americana em particular. Os primeiros capítulos, por exemplo, que são os que eu li, que eu já achei uma delícia, se chamam assim. Primeira aula, Os Caminhos de um Escritor. Ele vai dar o panorama mais geral, né? Segunda aula, O Conto Fantástico I, O Tempo. Ele vai analisar o conto fantástico sob essa perspectiva do fantástico que acontece dentro de uma temporalidade muito própria. Na terceira aula, ele fala do conto fantástico II, A Fatalidade, né? Ele vai analisar essa história do conto fantástico, que, na verdade, é uma característica da literatura em geral que traz essa marca da fatalidade, né? Um destino inesorável que o personagem enfrenta e do qual é impossível escapar. E por mais que ele pense que está escapando, logo vem algo que o desdiz. Na tragédia grega há muito disso. O Édipo Rei é um exemplo eloquente disso. Inclusive, o Cortázar dá esse exemplo. Então, assim, foi muito interessante as referências que o Cortázar traz, ó. Eu li só esses dois capítulos. Mas está todo marcado aqui, ó, que dá para ver. Todo marcado e eu estou fazendo assim, ó. O Cortázar comenta muito os seus próprios contos, a sua própria obra. O que eu quero fazer para facilitar a minha leitura dos contos do Cortázar? Eu quero fazer, tipo, um índice do que o Cortázar já comentou ou outros críticos já comentaram sobre aquele conto. Então, eu estou deixando bem nítido aqui, ao pé da página, sobre qual conto ele vai falar. Ó, por exemplo, nessa página ele começa a falar sobre o conto A Ilha no Meio Dia. Então, eu já deixei bem destacado aqui. E tenho feito isso sempre nessa posição para todos os outros contos. Quando eu terminar, eu vou lá no Todos os Contos, né? Opa, opa, ali, ó. Eu vou lá no Todos os Contos e vou marcar de alguma forma, acho que não necessariamente no livro, que vai ser meio extenso, mas numa folha, onde o Cortázar comentou aquele conto. De modo que quando eu for ler o conto, eu já vou depois direto para o complemento. E sempre que eu for lendo coisas relacionadas a Cortázar, eu vou fazer isso. Então, deixo a dica. Porque o Cortázar fala muito das leituras que ele fez, das referências que ele teve, dos escritores que o influenciaram. É muito, muito interessante. Dá para a gente pegar muita dica boa aqui também, sabe? Estou adorando. É um livro meio difícil de encontrar. É impressionante, né? Cada vez que passa, eu descubro que a obra do Cortázar é mais extensa do que eu imaginava, que vai muito além do Jogo da Amarelinha, muito além dos contos publicados pela Companhia das Letras. Então, eu espero que a Companhia das Letras ganhe pressa e acelere essas publicações. E eu espero também que eles publiquem os contos de forma apertada. Porque se eles deixarem publicados só nesse box caro, vai reduzir muito o alcance junto ao público leitor. Porque nem todo mundo tem dinheiro e disposição para comprar todos os contos de uma vez. Enquanto isso, eu já me resolvi, eu vou comprando aquelas edições da Civilização Brasileira, como essa aqui. Porque, sei lá, quando vão sair pela Companhia das Letras. Por conta da leitura de o Aleph para o clube de leituras lá do canal, no Apoia-se, vou deixar todas as referências aqui embaixo, eu estou lendo a biografia do Borges escrita pelo Edwin Williamson. Está sendo uma delícia essa leitura. Eu já estou na página 150. Estou no ano de 1923. Vou começar o ano de 1923. O Borges aqui, então, tem 24 anos. Assim, esse momento específico que eu estou da vida do Borges é meio sem gracinha. Sabe aquele momento que você dá uma arrastada na leitura, que a vida do biografado não é das mais interessantes? O Borges é meio bundão aqui, sabe? Aquela meninão que não saiu da barra da saia da mãe, apesar de que ele não vai sair nunca, né? Mas, assim, aqui está incomodando, sabe? E, enfim, está precisando trabalhar também. Não está trabalhando, não está estudando direito. O Borges está meio nem-nem. Nem estuda, nem trabalha. Mas, enfim, depois ele vai se tornar Borges e se redimir. Mas o que veio antes é muito interessante, porque a família do Borges, a mãe do Borges, o pai, enfim, a família em geral, é um capítulo à parte, né? A família dessa mãe do Borges é uma das famílias fundadoras da Argentina, né? Uma das famílias históricas, com antepassados gloriosos, guerreiros, indômitos, etc, etc. Só que agora eles não estão mais nessa situação privilegiada. Essa mãe do Borges vive de passado. Nossa Senhora se acha a última bolacha do pacote. Só que não está lá a grande coisa, né? E o marido dela tem uma crise, porque ele também é escritor. A família dele também é célebre. Tem um ramo que vem da Inglaterra, que é bem interessante também. Mais modesto, mas vem da Inglaterra. Até por isso, né? Da educação em língua inglesa do Borges. Mas é tudo em crise aqui. Tudo problemático. O pai do Borges começou a ter problema de visão. Eles tentaram ir pra Europa. Ficaram lá um tempo. Essa parte foi bem interessante. Foram pra Suíça. Depois foram pra Espanha. Ir pra Espanha foi muito importante pro Borges. Mas voltaram pra Argentina. Estão intencionando voltar de novo pra Europa, mas dá pra perceber que agora a coisa não vai ficar por muito tempo, sabe? E o Borges tá aqui. Naquele dilema com essa mãe meio apressiva, meio controladora. Ele não é igual seus antepassados gloriosos, né? Ele não sai por aí empunhando uma espada, apesar de ter vontade de fazer isso. Experiências amorosas muito platônicas. O pai tentou iniciá-lo sexualmente em Genebra. Deu muito errado. E a gente percebe que esse muito errado lá de Genebra vai refletir sobre toda a vida do Borges. Esse Edwin Williamson faz um recorte muito particular da vida do Borges. Porque, ou melhor, não é nem recorte. É recorte também. É muito uma abordagem. Porque ele vai muito naquela linha da psicanálise, sabe? Ele vai ler a vida do Borges segundo uma chave. Que ele diz que é uma vida entre a espada da honra e o punhal da discórdia. Algo assim. Sendo que a espada da honra é a honra desses ancestrais e maternos. E o punhal é aquilo que rompe, que vem do pai, que tenta sair um pouco disso. O Borges viveria uma dicotomia básica. Então vamos acompanhando aqui. Mas tá interessante. Acredito que vai ficar mais interessante ainda. Quando o Borges finalmente se fixar na Argentina e começar a ter mais independência, né? Ele continua a viver com a mãe o resto da vida. Mas acho que ele vai começar a trabalhar, vai começar a sair mais. Enfim. No momento tá muito paradão o Borges. Pro clube de leitura da Denise Mercedes, eu estou lendo o Violeta, da Isabel Allende. Estou aqui na página 165. É uma delícia de livro. É um livro que em alguns aspectos vai lembrar a casa dos espíritos. A gente acompanha aqui a vida da Violeta, que nasceu por volta de 1920. Vai viver até por volta de 2020. Portanto, é uma centenária. E a sua vida acompanha todo o século XX. Então, é um livro que vai tentar dar conta dos principais lances desse século através da vida da personagem e da sua família. De tudo que possa ter acontecido numa vida em 100 anos, os altos e baixos, a fortuna e a desdita. É muito envolvente, porque a Isabel Allende é muito cativante. É um livro que, em determinado momento, se passa no sul do Chile, no interior. A gente conhece um pouco dos indígenas do Chile. Isso já é muito interessante, né? Não ficar muito restrito à capital, Santiago. A Violeta é simpática. Há uns personagens em torno dela também muito simpáticos. Só que estamos apreensivos lá no grupo de leitura por conta da extensão do livro, né, gente? São, olha, 306 páginas para dar conta da vida da Violeta e dos seus ao longo de 100 anos. Como que a Isabel Allende vai resolver isso? Não sei. Não sei se terá uma solução, mas, enquanto isso, está gostoso de se acompanhar. Se você leu A Casa dos Espíritos, certamente vai gostar de Violeta e vai ter umas surpresas interessantes a esse respeito ao longo da narrativa. Para o Clube Leia Latinos, da Jéssica Matos, eu já estou aqui na página, olha, 105, eu estou lendo Água por Todos os Lados, do Leonardo Padura. O Leonardo Padura é esse escritor cubano bastante célebre, principalmente por conta desse livro, O Homem que Amava os Cachorros, que é um best-seller mundial e principalmente do Brasil. Esse é um livro de ensaios dele. O Leonardo Padura é um escritor cubano que vive em Cuba, ele não é um escritor cubano da diáspora. Diáspora? Será que pode falar em diáspora cubana? Acho que sim, né? E aqui ele vai escrever ensaios sobre a história de Cuba, sobre essa situação sempre muito particular e que o marca de ser um escritor cubano, das vicissitudes de viver na ilha, do charme da ilha, das particularidades sempre muito arraigadas na ilha. E agora eu estou num trecho que ele começa a falar sobre a escrita. Eu gostei muito da primeira parte em que ele fala da Água por Todos os Lados, a maldita circunstância da Água por Todos os Lados, que é a condição da ilha de Cuba, segundo um poeta. E eu achei muito, muito interessante. Ele tem uma prosa muito bem construída, muito limpa, muito bonita. Só que agora, nessa segunda parte, que ele está falando sobre literatura, por incrível que pareça, eu estou gostando menos. Estou sentindo uma leve repetição. Ainda é tudo muito bem escrito e tal, mas eu sinto que os ensaios se tornaram um pouco irregulares. Ainda há espaço para ele se redimir, afinal, o livro tem 288 páginas, o que mostra que eu também estou atrasado. Mas, por enquanto, é isso. Fica a dica. Eu estou super curioso, na verdade, para conhecer a ficção do Padura. Foi bom começar por esse livro de ensaios. Saber mais sobre Cuba é sempre interessante, mas acho que a ficção dele vai entregar ainda mais. Nesse meio tempo, eu li mais um capítulo de O Homem e Seus Símbolos, do Carl Jung. Do Jung, né, gente? Carl Jung é esquisito, fala assim, né? Do Jung. O seu Jung aqui, pleno e rico, né? Vocês sabem que o Jung era rico, né? O Freud não era tão rico assim. Então, tem um filme que retrata os dois, que mostra essa disparidade de classe, que é bem engraçada. Esse é um livro cuja primeira parte foi escrita pelo Jung, eu já a comentei. E a segunda parte, apesar de ser um projeto capitaneado pelo Jung, foi escrita por um de seus especialistas, né? Um de seus discípulos, chamado Joseph Lee Anderson, intitulado Os Mitos Antigos e o Homem Moderno. Aprofunda mais a questão dos sonhos, dos símbolos, dos arquétipos, só que agora, né, mostrando exemplos. Essa segunda parte é bastante exemplificativa. A parte que o Jung escreveu é mais, digamos assim, geral, mais abstrata, na minha opinião. Então, eu gostei bastante, eu gostei bastante da questão que ele fala, daquela imagem, o homem que salva a mocinha acossada pelo dragão, o que isso significa, me soou novo o que ele disse, eu não sabia, o que ele analisa aqui da figura mercurial do Trickster, né? Que é aquele agente brincalhão, zombeteiro, que está presente em várias culturas, pode ser associado a Hermes, a Mercúrio. Achei muita coisa interessante aqui, muita coisa interessante rolando, além dessas ilustrações, olha, História do Dragão, vale a pena ler. Eu tenho achado esse livro acessível, no grupo de estudos do qual eu faço parte, nem todo mundo está achando acessível, então fica esse alerta, mas, olha, isso aqui tem tudo a ver com a questão do Trickster, que tem a ver também com a iniciação. Olha que legal isso. Mas essas figuras vão ajudando, né? Então se torna mais fácil de ler. Mas eu acho que, enfim, esse livro vai fazer mais sentido quando eu acabar a leitura, porque tem coisa que eu sinto que eu precisava já saber para ler essa segunda parte, mas que eu sei que vai vir na terceira e na quarta, e assim sucessivamente. Vou mostrar agora o que eu concluí de leitura. Não, antes de mostrar o que eu concluí de leitura, o que eu vou ler, né? O que eu estou lendo, na verdade. Para o Clube de Leituras do Canal, nesse mês, nós vamos ler A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Deixo o convite, todas as referências estão aqui embaixo. Gente, A Hora da Estrela é um livro que eu li no ano passado, reli depois de muitos anos, num contexto em que eu estava analisando livros que contam sobre as vidas simples das pessoas. Então, nós lemos Um Coração Singelo, do Flaubert, Uma Vida em Segredo, do Altran Dourado, Minha Vida, do Tchekhov, e eu reli A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. E a gente fez toda uma leitura baseada nisso, né? Costurando um livro no outro, as diferentes perspectivas que eles trazem do que é viver uma vida simples, ser uma pessoa simples. Para Uma Vida em Segredo e Minha Vida do Tchekhov, é a vídeo aqui no canal, vou deixar aqui embaixo. E há o vídeo em que eu comento Um Coração Singelo do Flaubert e a comparação com todos esses outros livros lá no Clube de Leituras do canal. Quem assinar hoje já tem acesso imediato. E agora, então, eu fiquei com vontade de expandir e aprofundar a leitura da própria Hora da Estrela. Porque, nossa, eu não me recordava que esse livro fosse tão potente e que ele também trouxesse o tema, que é muito interessante, da dificuldade que é retratar uma vida simples. De como as palavras, às vezes, são insuficientes e parecem sufocar essa vida. Afinal, ela é simples. E por isso mesmo parece ser tão desinteressante que é até difícil torná-la matéria literária sem deformá-la, sem transformá-la em outra coisa. E a Clarice aborda muito isso aqui. Eu não me recordava disso. Então, eu tô adorando. Estou ouvindo de novo o audiobook desse livro que é maravilhoso. Que livro que funciona bem em audiobook. Fica a dica, viu? É a Mel Lisboa que narra a atriz. Nossa, esse livro funciona demais. Ele ganha toda uma outra proporção do audiobook. E, entre outras leituras de apoio, eu vou ler esse aqui. A Hora da Clarice Lispector da Eliane Sichu e A Hora da Estrela de Clarice do Sérgio Antônio Silva. Fica o convite. Todas as referências estão sempre aqui embaixo. Eu concluí a leitura de A Fascinação das Palavras do Julio Cortázar, né? Que foi o livro que me fez retomar Cortázar finalmente. E eu já fiz vídeo pra ele aqui no canal. E vou comentar só o seguinte. Assistam aquele vídeo. Não é uma resenha de um livro entrevista simplesmente. Porque se fosse só isso, seria desinteressante. Afinal, às vezes você nem leu Cortázar, nem quer ler. Por que você ouviria e assistiria a uma resenha sobre um livro entrevista do Cortázar? Né? Não faz sentido. Mas, aqui, e ao comentar esse livro, eu acabo fazendo uma introdução geral a Cortázar. Uma apresentação de Cortázar e do seu universo ao novo leitor. Então, é nesse sentido que eu convido vocês a assistirem ao vídeo que eu produzi aqui pro canal. E esse é um livro que está ainda circulando pela civilização brasileira. Vocês encontram ele na Amazon por um preço bem camarada. E funciona como uma ótima introdução ao universo de Cortázar. Cada vez mais, eu penso que é importante ter esse tipo de introdução antes de começar a ler Cortázar pra você não desistir. Lá no vídeo vocês vão entender melhor o porquê. E, nesse meio tempo também, em fevereiro, final de fevereiro, lá pro clube de leituras do canal, eu concluí a leitura da Orestia, do Esquilo, esse ciclo de três peças que vai dar conta da Dinastia dos Atreus. Eu amei fazer essa leitura. O vídeo foi uma delícia de fazer também. Quem assina o clube tem acesso imediato. O que eu posso dizer é que a Orestia é uma história que está no centro do mito grego e da literatura grega, por conta das ramificações que ela tem dentro desses contextos e por conta de que é aqui que é feita uma transição. E eu diria até uma transição do mito para a racionalidade mais laica, do mito para os tempos posteriores em que os deuses se retiram do contato com os homens direto e passam a ficar mais afastados como lembranças. E justamente porque ele está no centro do mito e da literatura, isso já é uma simbolização disso, né? Porque a literatura já é um passo avante para além do próprio mito. enfim, no vídeo e no texto que eu escrevi porque eu escrevi um texto foi uma delícia eu comento mais a respeito mas aqui a gente vai ter a história do Agamemnon da Cliteminestra do Agamemnon que volta da guerra de Troia da Cliteminestra que quer vingar sua filha que foi sacrificada para que as naus gregas pudessem prosseguir viagem rumo a Troia a gente vai ter um ciclo de vingança em que um mata o outro o outro mata um e a coisa nunca para por conta de um imperativo de justiça só que a justiça precisa ser feita de um outro modo e é essa história de qual outro modo a justiça assumirá que a gente acompanha aqui muitos falam da Antígona como uma peça em que traz muito do direito inclusive estudantes de direito leem Antígona mas eu diria e é isso mesmo que Orestia no entanto traz ainda mais de direito do que a Antígona então se você é estudante de direito não só mas principalmente leia Orestia que vai fazer muito sentido para você e eu li os dois primeiros contos do Aleph por conta lá do projeto leitura do canal para vocês terem uma ideia o vídeo é que eu comento esses dois contos é mais extenso do que o vídeo em que eu comento a Orestia só para vocês terem a dimensão da viagem na maionese que foi fazer essa leitura eu também escrevi um texto gente aqui a gente leu o imortal e o morto e foi muito significativo que o Aleph inaugure a sua série com esses dois contos porque eles trazem justamente aquela dicotomia de que fala o Edwin Williamson na biografia do Borges que é entre a intelectualidade essa vida doméstica e privada da intelectualidade e essa vida externa e heróica dos ancestrais que se batem nos pampas em duelos em brigas em guerras e o imortal nós temos esse Borges muito metafísico muito histórico muito cerebral mas fascinante construindo imagens fascinantes e nós temos o Borges de O Morto que se passa nos pampas fala de contrabandistas de ciladas de trapaças e aí a gente pensa ah então é uma história mais pedestre do Borges meu Deus a gente começa a ler comentário do Edwin Williamson sobre esse conto morto e dos pampas a gente vai parar sem escalas numa discussão acerca da Santíssima Trindade ou seja o Borges não consegue ser simples ele é sempre complexo eu amei agora no mês de março sempre lá no clube de leituras do canal nós vamos ler Os Teólogos História do Guerreiro e da Cativa e Biografia de Itadeu e Isidoro Cruz no primeiro mês nós lemos dois contos e agora nos meses sucessivos nós leremos três contos em cada mês eu já li Os Teólogos referências pululando por todo lado cinco mil assuntos tratados ao mesmo tempo mas vou reler porque precisa reler e falta ler os outros dois e reler e estudar enfim a coisa está só começando estou meio atrasado com o Alec dessa vez por conta da biografia é isso pessoal espero que tenham gostado para todos esses livros eu deixo sempre os links da Amazon é importante que vocês façam suas compras através desses links seja desses livros seja de qualquer outro produto desde que você entre no site da Amazon pelo link seu carrinho esteja vazio a ajuda acontece com o que você comprar depois dê um like que é de graça dê seu comentário que é de graça se inscreva no canal que é de graça muita gente que assiste não é inscrito me acompanhe nas redes sociais todos os links estão aqui embaixo e nos vemos numa próxima oportunidade até mais